Fala galera do Sete Humano, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá pra mais uma aulinha de história, revisar os conteúdos que a gente já viu, dar uma sequência mais forte aqui na apostila. Na última aula, galera, a gente parou aí, eu tô com a apostila aqui na minha mão, tô acompanhando, espero que vocês também estejam na casa de vocês aí, com a família reunida, com o pessoal aí, todo mundo produzindo aí. E então estejam com a apostila em mãos também, tá? Ou a apostila física aqui, ou pode abrir a aba aí, lá do vídeo aí, a do plural, que vocês também têm acesso à apostila online. Então é a apostila de história, segundo o bimestre aí, tá? Na página 409, quando a gente parou. A gente falou da 408, né? Falamos aí da introdução do Renascimento Artístico Cultural, falamos da questão dele ter muito a ver com o fim da Idade Média, com as grandes navegações, com a questão da Itália também, tá, pessoal? O Renascimento aí, ele surge bastante na Itália. Primeiro, a gente falou do Renascimento Comercial Urbano, e consequente com ele, consequentemente, surgiu o Renascimento Artístico e Cultural, ou também chamado Renascimento Artístico, Cultural e Científico, porque também tem ciência nisso, tá? Aqui na página 409, fala um pouquinho da questão do comércio, né? Como o comércio, as sedas, panos, fins especialistas, metas especiosas, ficou forte nessa época, né? Entre o Ocidente e Oriente, entre a parte oriental e a parte ocidental na Europa. A Europa voltou a ter comércio, voltou a fluir, a navegação, né? Muitos povos do Oriente começaram a retomar o comércio com os povos do Ocidente, né? Fala um pouquinho da Liga Rancet, que é formada por união de duas antigas confederações das cidades mercantis da Alemanha, né? Alemanha, com a Colônia e Lubeck, né? Fala um pouquinho da questão do Mar Báltico, né? Essa Liga oferecia diversos produtos, como madeira, metais, peles, peixes, cereais, ou seja, a economia europeia passava por ali muito forte, tá? E aí, na parte de baixo aqui, tem até um mapa criado em 1597. Vocês podem ver que bem na época das grandes navegações, pós, né? Tivemos as grandes navegações principais em 1492, né? O Colombo, 1500 do Cabral, depois outros povos começaram aí o mercantilismo mais forte. Tem a questão desse ponto forte de navegar. E aí você tem a imagem que ela representa 1597, ou seja, bem após isso, fala sobre a viagem de Veneta, né? Ou seja, fala sobre a questão do comércio. Se vocês repararem, a parte costeira ali tem vários barquinhos, ou seja, a navegação era a principal rota de comércio da época, tá? Na página 410, galera, já fala um pouquinho de como que era feito esse comércio, a questão da nobreza, né? Dos nobres envolvidos na parte do comércio, a liberação, ou seja, as fronteiras que existiam na Idade Média, aquela questão dos povos ficarem presos, fixados ali, ter a servidão, ter medo de sair pra fora foi acabando, a necessidade de ampliar o comércio foi mais forte. Com isso, as fronteiras eram muito ruins porque tinham os pedágios, pedágios é pra gente hoje em dia, né? Mas tinha que pagar pra passar em certos pontos. Então, cada dia mais incentivava a unificação de territórios, e essas unificações de territórios fortalecendo o poder de um rei, né? Fortalecendo aí a monarquia, né? A monarquia absolutista. E dessa maneira, diminuiu-se as fronteiras. Os burgueses, os comerciantes, eles apoiavam a união de áreas, porque quanto mais áreas unidas, mais áreas com menos fronteiras, melhor pra eles fazerem o comércio, conseguirem vender os seus produtos, né? Então, quanto... Aí, nessa ideia de comércio uniu as áreas aí, uniu os reinos, acabaram surgindo reinos mais fortes. Só que a gente vai ver que vai surgir países, né? Como Portugal, Espanha, França, né? Entre outros países mais antigos aí, que alguns nem existem mais hoje. Outros foram evoluindo, né? Então, essas áreas surgem esses pequenos reinos aí que foram se fortalecendo, tudo bem? E, quando essa diz a burguesia, pessoal, essa questão de vários povos se unindo, várias áreas se juntando, formando aí áreas mais fortes, a burguesia teve um problema muito grave. Qual é esse problema, pessoal? Cada povo tinha a sua maneira de fazer comércio. Tinha a sua moeda, tinha a sua cultura. Então, houve a necessidade de uma modificação, ou seja, ou pelo menos de uma aceitação de povos diferentes ali em moeda, né? Quando eu falo moeda, é moeda física mesmo, né? Que tipo de moeda você aceita como troca? Hoje, no Brasil, a gente usa o real. No estado, às vezes, o dólar. E hoje, o dólar é a moeda mais golosada do mundo. Tanto que as bolsas de valores hoje utilizam o dólar, né? E também o euro, às vezes, como referência para transações comerciais. Na época, aí surge o problema. Qual a moeda utilizar? Qual o povo mais desenvolvido para ter a moeda referência? Então, aqui, tem uns pontos principais aqui, pessoal, que fala sobre a moeda. Olha lá, olha um parágrafo interessante. Localizem, olha. O comércio desenvolvido pela burguesia colocou em circulação quantidades consideráveis de moeda sob forma de metais cunhados. Por que cunhados? Porque a moeda era desenhada em cunha. Em meados do século XIII. Os florins, florins, pessoal, eram a moeda de Florença. E os ducados, de Veneza, eram moedas com o mesmo peso fixo em ouro, em valor. Ou seja, a princípio, a moeda não era pelo que está marcando nela. Era pelo peso. Quanto mais pesada a moeda fosse em ouro ou em prata, mais valiosa ela seria, tá? Então, essa questão é mais principal aqui. É mais principal. O desenvolvimento da atividade comercial começou a gerar existência de locais para guardar as moedas. Ou seja, para o comércio local funcionar tinha que guardar essas moedas. Foi aí que surgiram os bancos, galera. Banco onde você guarda a sua moeda e tem um título ali que diz que a moeda é sua. Ou seja, o banco, na verdade, é o quê? É um lugar onde você guarda os seus valores. Tudo bem? Pessoal, agora eu vou pausar um pouquinho aqui e vou falar um pouquinho mais sobre as moedas na parte 2. E vamos falar aí sobre as outras mudanças. Quem quiser ir no banheiro vai rapidinho e volta para a gente continuar falando mais disso aqui. Tudo bem? Aproveita. Vamos lá. Pessoal do Sétimo Ano, vamos lá. Parte 2 do vídeo. Nós começamos a falar sobre as moedas. Deixa eu acertar a minha câmera aqui que está meio tremendo. Opa! Aí... Então, falamos das moedas aí, pessoal. Falamos do Florin, né? E falamos do K, das moedas aí que eram usadas na Europa na época. Foi uma tentativa de tentar unificar o meio do comércio, o câmbio, né? E um ponto importante a gente ressaltar é que os Florins, né? O do K, todas essas moedas da época aqui, elas não eram por valor. Como eu falei na parte anterior, não eram por valor marcado na moeda. Eram pelo peso, né? Então, quanto mais pesado fosse, mais valiosa ela seria. E falamos da questão de com o comércio local, aí as pessoas indo, vindo, foi o surgimento dos bancos, né? Ou seja, o lugar onde guardar essas moedas. Consequentemente, aqui, ó, assim foram criados os primeiros bancos, uma nova forma de associação se dedicava a emprestar dinheiro com cobrança de juros e guardar dinheiro para comerciantes e até mesmo monarcas. Ou seja, os bancos fazem o quê? Os bancos, eles guardam o dinheiro de quem tem e emprestam para quem não tem. E quem não tem com o trabalho deles vão ter que pagar juros para os bancos e os bancos pagam uma pequena quantidade, né? Com uma poupança aí para os comerciantes. Ou seja, quem tem vai ter mais ainda, quem não tem vai ter que pegar emprestado e pagar juros. O que é os juros, pessoal? Hoje em dia, funciona muito os juros no banco. Se você fizer um empréstimo de R$1.000, você vai pagar muito mais que R$1.000 parcelado, né? Ou seja, se depende do valor que você pegar, quanto mais prazo tiver, quanto mais tempo para pagar, maior é o valor. Por isso que o cartão de crédito é tão caro. Quanto mais parcelas você fizer, geralmente, pagando idade, paga os juros do produto se você não pagar a parcela. Ou seja, os juros é uma coisa muito antiga, pessoal, não é uma coisa de hoje. A palavra juros se você não vê muito em matemática com o professor Cláudio também, o cálculo de juros ao mês, ao ano, né? Então, isso é uma coisa que surge aqui desde a época do Renascimento, tudo bem? É um ponto principal para falarmos aqui. Então, aqui fala um pouquinho logo abaixo as moedas aí da imagem da página 410. Você tem a burguesia comercial começou a investir na formação da escola universitária, ou seja, é dominada pela Igreja Católica. Até então, as escolas eram todas dominadas pela Igreja. a Igreja que tinha o papel de educar. Posteriormente, a burguesia resolve se meter nisso e resolve também trabalhar com escolas. Quando eu falo escolas, pessoal, seria escolas aqui, no caso, universidades, ou seja, formação de profissões. E vamos falar um pouquinho agora na página 411. Tem as universidades que surgiram aí desde o século XIII, aqui mais no século XIII, mas depois a gente vai falar de outras aí. as universidades mais famosas da Europa aí, com a cidade de Cambridge, na Inglaterra, Salamanca, na Espanha, tem várias outras universidades aí. Madrid, no final, você tem lá, ou seja, vai desde 1219 a 1293. Isso entre na chamada Baixa Idade Média, ou seja, lá na Baixa Idade Média o comércio já estava evoluindo, já tinha comércio, já tinha a questão da universidade, já tinha a questão da burguesia forte ganhando rumores, ganhando força. ou seja, por isso que a gente estudou que a Idade Média e o final dela e depois das navegações não é uma coisa que começa numa data ou amanhã já começa. Não. Não é uma coisa assim mudança brusca, é uma coisa gradativa aos poucos. Lembre-se disso. Lembra que a gente viu aí a Idade Média, a queda de Constantinopla aí que foi, que marcou mais o fim da Idade Média, tudo bem? Pessoal, agora na página 411 fala um pouquinho sobre outras mudanças, como a questão da produção de imóveis, da questão da chegada dos europeus na América, ou da cartografia, ou seja, com as mesmas navegações e a parte do renascimento também forte, a cartografia, ou seja, a elaboração de mapas, os mapas começam a ficar mais evoluídos, os estudiosos são mais valorizados nesse ponto, para produzir mapas com mais valor. a gente viu em geografia o que é cartografia? O que é cartografia, pessoal? Fala aí, não é que vai lembrar, coloca nos comentários o que é cartografia. Cartografia é a ciência o quê? Quem falou em casa que a ciência que se ocupa e estuda em elaborar mapas acertou. E os cartógrafos fazem um trabalho bem difícil porque eles têm que detalhar, colocar legenda, ver ali o zoom, ver o tamanho correto do mapa, a proporção, a escala do mapa, ver as direções norte, sul, leste, oeste, colocar as rosas dos ventos. Então, um mapa bem elaborado é fácil de entender. Então, por isso que o trabalho da cartografia foi evoluído em uma mudança muito forte também no renascimento cultural e científico e artístico, como a gente diz também. Pessoal, na página 412, eu vou só falar esse pedacinho que está terminando e depois a gente vai na próxima aula falar sobre o humanismo, que é uma aula que tem que ser específica do humanismo porque é uma aula bem forte, bem detalhada também. Aí fala também a questão do pensamento racional, a matemática, fala um pouquinho do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo, pessoal? É valorizando o homem, o ser humano, o ser, como o principal sujeito nas representações artísticas na pesquisa científica. ou seja, o antropocentrismo, pessoal, está lá embaixo, o sistema filosófico que considera o homem um centro do universo. Os antropólogos, o antropocentrismo, aquele que estuda o ser humano como sendo o principal agente transformador do universo, o principal ponto do universo do mundo, beleza? Então nós paramos aqui e na próxima aula vamos falar de humanismo. Pessoal, anotem a data de hoje aí no caderno de vocês, coloquem o resuminho do que foi feito nesses dois vídeos que a gente trabalha hoje, beleza? Pessoal, até a próxima aula a gente vai falar de humanismo. Um abraço a todos, até a próxima aula.